LADRÃO DE SONHOS Muitas pessoas tiveram seus sonhos roubados por um terrível ladrão que infelizmente fora gerado no interior delas mesmas, chamado desilusão. Começaram a ouvir opiniões alheias, onde a inveja e a cobiça, verdadeiros lobos devoradores de esperanças, vestiram-se em peles de ovelhas e começaram a agir. Primeiramente, até parecendo dar aquela força para aqueles projetos que realmente eram muito bons. Contudo, aos poucos, usando estratégias maléficas contendo o mal da cegueira, conseguiram fazer com que suas vítimas desistissem de tudo. Ora, a fim de roubarem a magnífica ideia que acabara de nascer, ora, simplesmente pelo prazer da destruição da vida do próximo. Sabe, dentre tantos e lindos dons que Deus deixou e os dá aos seus filhos, há um também excelente, que poucos o pedem, que é o dom do discernimento dos espíritos, pelo qual, de longe e sem erro, conseguimos identificar que tipo de intenção cada pessoa que está à nossa volta carrega em sua mente e coração, ou seja, se ela quer ou não, de verdade, o nosso bem. Parece até exagero quando você ouve mensagens como esta, ou alguém falando sobre invejosos e cobiçosos, Porém, essas coisas sempre existiram e causam grandes males para os que não sabem se defender delas. E no mais, se isso fosse uma ilusão criada por nós, Deus não teria deixado em seus mandamentos o esclarecimento de que isso é pecado e pecado grave. Mas como podemos nos defender disso? Uma resposta aqui já foi dada, tendo o dom do discernimento dos espíritos, e também orar, sempre com bastante espiritualidade, pedindo ao Senhor que nos proteja e nos livre destes males. Outra receita muito boa para fugirmos dessas mentes homicidas e agourentas é ter muita fé e acreditarmos nos nossos talentos. Além de nunca duvidarmos de que somos pessoas ungidas por Deus, que é nosso escudo e broquel, portanto, blindagem essencial Para que jamais sejamos atingidos por esses dardos, lanças e flechas que continuamente são atirados para tudo quanto é lado E tem atingido em cheio aqueles que, como falamos lá no começo desta mensagem, deixaram, por não saberem se defender, o ladrão de sonhos ser gerado em seus íntimos, permitindo a ele o crescimento e o desenvolvimento no seio de suas almas. Se você, meu amigo, acreditar nos seus sonhos e colocar o Senhor à frente de todos eles, a desilusão na tua vida, quando quiser se manifestar, já morrerá logo no ninho E a sua vida será composta por belíssimos sucessos, promessa de Deus aos que acreditam que o Espírito Santo, em favor deles, está sempre em ação, Plantando nas terras dos seus corações, sementes de inspiradora motivação, fazendo com que colham os mais doces frutos de realização e satisfação. Obrigado.